Ednilson, chupadinho, e você tá um gato, eu tô mesmo, tô pegando fogo, você pode vir apagar o meu fogo, ui, vou te fazer olhar as estridas, e eu não vou te passar nada das coisas que eu tenho, eu vou passar amor, tudo bem, a gente combina, porque eu acho que a gente gosta gostoso, você quer? Eu tenho 40 anos, não faz isso, não faz isso mesmo, eu dou um trato assim, a gente dá aquele tapa, aí você vem e deita assim nas minhas montanhas, olha como você tem tudo, olha as minhas tetas, que gostosa, que delícia, de isso você é safado, sou safado, sou cachorra, ui, eu adoro essas coisas assim, ui, ah, 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 eu adoro, tem gente que acha que isso é proibido, as pessoas que acham que é proibido, elas são as piores, quando elas tão nas quatro paredes, nem querem saber o que elas são, e fica escondendo essas coisas, eu detesto essa situação de hipocrisia, e Nilson, você tava feia agora há pouco, que nem um louco, não tava? Tava, acontece que eu sou uma fênix, eu vou que nem um fogo, um rabo com tudo, ui, gostoso, eu só tenho amor pra te dar, vem comigo, vem, esse ano eu vou arrasar, com muito amor, um beijo de Nilson Lourenço de Moura, me dá aquela modidinha, dá disso, que eu, uma modidinha que eu vou dar em você, ó, ui, gostoso, um abraço lindo. E aí E aí